A lei do semear e colher. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Pfefô, Tragrá, eu sou a Flamio Nogueira, eu conduzo pessoas direto aos seus objetivos. A gente vem falando nessa série de vídeos sobre a base da filosofia de Dimron a respeito do marketing multinível. E nesse vídeo de hoje a gente fala sobre semear e colher, que é uma lei poderosíssima. Todo mundo já ouviu esse jargão? A gente colhe aquilo? Exatamente. E o que a gente tem plantado? O que a gente tem plantado a nosso respeito? O que você tem plantado a respeito da sua autoimagem? O que você tem plantado a respeito da sua autoestima? Hoje você vive aquilo que você gosta, faz aquilo que te deixa feliz, que te deixa alegre. Quando você acorda de manhã, quando você vai deitar no domingo, você vai dormir feliz, porque na segunda-feira você vai começar mais um dia extraordinário. Ou para você não tem sábado, domingo e feriado, ou você é igual a gente, que todo dia é dia de fazer negócios e todo dia é dia de descansar. Você tem a felicidade de fazer aquilo que você gosta. Se não, você vai ouvir hoje essa história simplesmente extraordinária. E hoje eu quero fazer de forma diferente. A pessoa que traduziu o Jim Rohn nessa palestra, eu falo que foi de uma felicidade assim e de uma escolha muito bem feita. É como se o Jim Rohn falasse português. É simplesmente fantástico. E sem muita conversa, sem muita delonga, eu vou deixar que você ouça o áudio que eu ouvi por mais de um ano, praticamente todos os dias. E que construíram as bases da minha visão desse modelo de negócio também. Então, fique aí com o áudio da lei do semear e colher, direto do áudio original. Eu já volto, tá bom? Vai lá. Esta é a segunda lei que mudou a minha vida para sempre no marketing de rede. Aprendi a lei do semear e colher. A lei do semear e colher engloba a lei dos números. Anotem aí. A história do semeador está na Bíblia. Eu não sou um perito em Bíblia, mas esta é uma história muito útil. Tomem nota, porque o importante está nos detalhes. O semeador era ambicioso. Evidente que era. Quando chegarmos ao final, vocês vão dizer que sim, o semeador era ambicioso. Número dois. Ele tinha ótimas sementes. O semeador que semeou as sementes tinha excelentes sementes. As sementes excelentes podem ser uma ótima oportunidade, um ótimo produto, uma ótima história. Temos um semeador ambicioso e excelentes sementes. Agora, outros detalhes da história. Para a informação de vocês, para as suas vidas, para que vocês compreendam melhor as coisas. Aprendendo os detalhes de como fiquei rico aos 31 anos. Primeiro. O semeador começou a semear. Mas as primeiras sementes caíram no caminho e os pássaros comeram. Anotem. Os pássaros vão comer algumas sementes. Os pássaros vão comer algumas sementes. Vamos entender o significado. Eu convido o John para uma reunião. Ele promete vir terça-noite. Terça-noite eu vou e John não aparece. John. Por que será que John não apareceu na reunião? Agora eu sei a resposta. Os pássaros. Os pássaros. John teve a grande ideia de vir à reunião para ter uma oportunidade e alguém a roubou. Disseram. Você não vai ao marketing de rede. Ele respondeu. É. Talvez não. Notaram? Os pássaros pegam as primeiras. Quando vem os pássaros, você tem duas opções. Uma, caçar os pássaros. Tente. Eu quero falar com o que ele disse para não vir à reunião. Teria uma conversa com ela. Não. Não faça isso. O que acontece? Se você for caçar os pássaros, você sai do campo. Você sai do campo e vai se esquecer do seu futuro. Não faça isso. Se você for atrás deles, você se desvia. Esquece. Acontece muito. O melhor a fazer, quando as coisas não derem certo, é pensar. Hum, que interessante. Eu pensei que ele viria. Ele prometeu. Prometeu. Mas foram os pássaros. Então, você diz. Hum, que interessante. Agora, o resto da história. O semeador continuou semeando. Esse é o segredo do sucesso dele. Ele continuou semeando. E se você continuar semeando, conseguirá semear mais do que os pássaros comem, porque não há tantos pássaros assim. E se continuar semeando, os pássaros aparecem, mas não vencem, porque a lei dos números trabalha para você. Meu mentor certa vez falou, Sr. Ron, não há mais do que nove ou dez pessoas realmente más em todo mundo. É verdade, né? Mas elas estão sempre por aí. E de vez em quando, você as encontra. Então, você diz. Só tem mais nove ou dez igual a você? Então, não é problema. E pelo mundo inteiro. O semeador continuou semeando e depois as sementes caíram, conta a Bíblia, em solo de pedra, no raso. E solo duro e raso não é o seu objetivo, porque você tem ótimas sementes e é semeador ambicioso. Solo rochoso não é a sua meta. E a história continua. Dessa vez, as sementes que caíram começaram a brotar, mas no primeiro dia quente elas murcham e morrem. Elas morrem. É difícil de encarar. E finalmente eu consigo que John apareça, mas dias depois alguém diz assim. Puh! Ele vai e sumiu. E não aparece na segunda reunião. E eu que pensava que John duraria uma semana, o que aconteceu? Notem aí o verão quente vai atrapalhar. É incontrolável. Quando isso acontece, você diz. Hum, que interessante. O que você pode fazer? Nada. Como que eu posso mudar isso? Eu nem pensaria nisso. O sol levanta no leste. Por que será? Não perca tempo com isso. Deixe que aconteça. Esqueça os porquês. Eu já estou respondendo. A resposta está na estrutura e as consequências no negócio. E a resposta está no negócio. E qualquer coisa além disso não vale a sua atenção. Um pouco de paciência. Mas não vale a pena perder tempo. Eis a resposta. O sol não para. Escrevam aí. E quando o sol vai embora, ele não fica. Vocês já sabem em que categoria anotar tudo isso. Não tem solução. Seria como reordenar as estações. Vocês não podem brincar com isso. Só é possível cooperar com a natureza. Não fui eu quem montou a natureza. Vocês dirão. Mas não deve ser assim. Nesse caso, arranjem um planeta só de vocês e reorganizem os dias e as noites. Neste planeta, vocês só são hóspedes. E tem que aceitar tudo. Mas este é o segredo do semeador ambicioso e de boas sementes. Ele continuou a semear. E para continuar a semear, ele teve que fazer o seguinte. Ele disciplinou a sua própria frustração. Esta é uma chave que vocês devem guardar para toda a vida. Aprendam a disciplinar a sua frustração. Porque vocês não montaram a reunião. Alguém não vai. E vocês não podem fazer nada. Mas se você organizou tudo errado e pagou por isso, aí é diferente. Você é o responsável. Mas geralmente não é assim. Mas voltamos à história. O semeador continua. E agora as sementes caem em solo espinhoso. Mas por quanto tempo isso vai durar? Chega, calma. Ainda não é o fim da história. As sementes caíram em solo espinhoso e as sementes brotam de novo. Mas à medida que crescem, os espinhos as sufocam. E elas morrem. Anotem aí. Os espinhos pegam a parte deles das sementes. E vocês não podem fazer nada. Mas que espinhos são esses? A história os chama de pequenas preocupações. Distrações. Pequenos detalhes. Quem sabe o que eles são? John, tinha reunião ontem à noite. Você não veio. E John responde. Não posso vir a todas elas. Mas por que não? Você trabalha a tempo parcial. E ele diz. A minha porta da frente quebrou. Se a minha casa está desmontando, tenho que reservar tempo para consertá-la. Posso até ouvir o riso dos espinhos. Ha, ha, ha. Ele continua dizendo que tinha que pôr o lixo para fora. Não se pode deixar o lixo acumular e tomar conta. As pessoas deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. As pessoas deixam que detalhes lhe roubem grandes oportunidades. E você se sente impotente que fazerem esse respeito? Nada. Mas por que? Não percam tempo com isso. Não há o que fazer a respeito. É assim mesmo. Como o frio no inverno e o calor no verão. Entenderam? Os espinhos têm a parte deles. Agora, boa notícia. Estamos chegando ao fim da história. O semeador agora, o quê? Continua semeando as sementes. Continua contando sua história. Continua distribuindo convites. Sim, esse meu convite tem mais força um ano mais tarde do que tinha antes, no início. Porque agora eu conto que ganho o dobro de dinheiro em tempo parcial do que eu ganhava no primeiro mês de tempo integral. Sim, a história tem mais força porque a lei dos números está funcionando. E as sementes caem em solo bom. Escrevam em maiúsculas. Vai ser sempre assim. Se vocês continuarem a semear, se vocês cultivarem uma boa ideia por um bom tempo, ela cairá entre boa gente. E aqui está o fim da história. Parte do solo bom deu 30%. E parte do solo bom deu 60%. E parte do solo bom deu 100%. E por que a diferença em números? Não percam tempo com isso. É bobagem. Já repetiu o suficiente? Não se preocupem com isso. É assim que são as coisas. Eu tentei fazer com que os 30 fizessem 60. Eu descobri que isto está além das minhas forças. Eu dizia, vou fazê-los ter sucesso ainda que me custe a vida. Eu quase morri. Não se pode fazer isso. Deixem que os 30 façam 30 o melhor que puderem. E continuem a fazer os 30 porque é o que eles querem e sabem fazer. E daí constroem o que desejam na vida. E deixem os 60 continuarem em 60 e os 100 continuarem em 100. E como conseguir que alguns sejam 100%? Passando por todas as dificuldades do semear. E falando com o maior número possível de pessoas. Agora eu te pergunto. É extraordinário ou é excelente? Esse áudio é só um pedaço do que do áudio que permeou praticamente meu primeiro ano todo de marketing multinível. O primeiro ano é o mais desafiador. Você está aprendendo muita coisa. Não que não seja. Desafio sempre. Uma das coisas que o multinível proporciona para a gente é vencer os nossos medos. Vencer as nossas barreiras. Assiste. Aqui eu vou deixar no card aqui. Assiste a série sobre os 12 assuntos dos negócios da vida real que o marketing multinível ensina. Segundo Robert Kiyosaki. Ele fala sobre isso. Num desses vídeos eu falo a respeito disso. Você aprende que você pode vencer. Você aprende que você pode sempre mais. Isso é simplesmente fantástico. Então esse áudio ele me acompanhou pelo primeiro ano. E de vez em quando eu sento e escuto de novo. É muito. É sempre gostoso. É sempre maravilhoso ouvir. Os pássaros. Os pássaros vão pegar a parte deles. É fantástico. Eu espero que você tenha gostado. Aqui no primeiro link da descrição tem uma apresentação profissional para você saber. de baseado em fatos, baseado em números e em projeções de futuro. O porquê esse modelo é tão extraordinário. E porquê vale muito a águia. Não vale nem a pena. Vale a águia inteira você fazer parte desse modelo de negócio. De forma para se tornar um profissional nesse modelo de negócio. Para se tornar um especialista. E para finalizar vou pedir para você deixar o seu like. Deixar o seu comentário a respeito desse áudio. Se você ainda não é inscrito se inscreva no canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. Todas as vezes que eu postar novos vídeos aqui. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo. E enxergar o universo de possibilidades que tem na palma da mão. E ao alcance da mão de cada uma delas. Pode ser que não esteja tão mal ao alcance da mão. Mas se esticar um pouquinho. Certamente. Todos aqueles que decidem. Conseguem. E vai ser uma satisfação te acompanhar. Na jornada seletiva. Que a gente faz aí. Para as pessoas que tem desejo de se associar ao nosso time. E ter o nosso acompanhamento pessoal. Nosso acompanhamento particular. Tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica na paz. Fê, fefô, tragrá. Valeu. Tchau.